O teu caderno, se não é o sonho, prende as tuas amas, o que se dorme, e o corpo afiro, dá um braço mais, como era bem, o meu terro e agora amarei. O esse tema, o teu calhado, esse porto de deslutinado, o meu terro e agora amarei. 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 Música Amém. 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 Amém.